Exclusivo, nossos repórteres revelam um crime ambiental que acontece em alto mar e movimenta o mercado clandestino de barbatanas de tubarão. Essa é uma ação cruel, onde o animal é mutilado ainda vivo para abastecer restaurantes especializados em comidas exóticas. Um prato com barbatana de tubarão pode custar quase 3 mil reais e o Brasil entrou na rota contra a Bando Internacional. Estas imagens mostram tubarões sendo capturados para uma prática cruel. Aos pescadores só interessam as barbatanas e as nadadeiras, vendidas a peso de ouro para se transformar em sopas, que em países asiáticos custam centenas de dólares. Como a carne de tubarão tem pouco valor e a venda é proibida em vários países, muitas vezes os animais mutilados são devolvidos vivos ao mar, onde vão agonizar e morrer em poucas horas. A captura e o abate de tubarões são proibidos no Brasil. O crime pode render até 3 anos de prisão e meio milhão de reais em multas. Mas este ano, toneladas de barbatanas já foram apreendidas aqui. E as autoridades querem saber, as maiores feras do mar estão sendo caçadas também no nosso litoral. Nós temos um litoral muito grande, muito extenso, várias espécies marinhas e muitos tubarões. A maioria dos nossos tubarões já estão na lista de espécies ameaçadas do Ibama. Esta semana, no Ceará, foram várias apreensões. Juntas, as cargas somam quase 400 quilos. Envolve toda uma cadeia, né? É uma cadeia. É uma organização mesmo. Vai desde o pescador até o consumidor final lá no mercado oriental. O aumento das apreensões reflete o que está acontecendo cada vez mais em alto mar. A captura e o abate indiscriminado de tubarões na costa brasileira. Com um único objetivo, a retirada das barbatanas e nadadeiras. No mercado internacional, o quilo da barbatana de tubarão chega a valer 3 mil dólares, cerca de 17 mil reais. O segredo que explica o alto valor das barbatanas está do outro lado do mundo, na cozinha dos países asiáticos, principalmente na China. Para os chineses, a sopa de tubarão é um prato que simboliza riqueza, sofisticação e prestígio. Por isso, é chamada por muitos de sopa ostentação. Ela é consumida por clientes milionários que pagam até 2 mil e 800 reais por um único prato de sopa. Entendem que eles incorporam aquela força, né? Aquela força que aquele animal tem. Então, eles acham que é isso. O aspecto utilizado na culinária, eles têm realmente o gosto, o paladar disso aí, que para a gente parece estranho. Mas eles gostam da barbatana. Percorremos os principais mercados de peixe da capital paulista, os vendedores contam que é difícil encontrar o produto. Amigão, barbatanha de tubarão vocês têm? É, barbatanha de tubarão. Então, alguém já tira? É, porque a chinesada compra tudo. Compra tudo. Mas de tubarão? Tubarão. De tubarão. Aqui é uma terra, não tem. Então, já chega aqui sem? Já chega o cação sem barbatanha. Você acha que é difícil encontrar? Aqui sim. Você vai achar no parqueiro. O alerta vermelho para o comércio ilegal de barbatanas no Brasil foi aceso em junho do ano passado, quando o Ibama fez uma das maiores apreensões já registradas no mundo. Quase 28 toneladas de barbatanas em uma única empresa de Santa Catarina. Segundo o Instituto, pelo menos 10 mil animais foram mortos, só nessa carga avaliada em 430 milhões de reais. Só no mês passado, o Ibama e a Receita Federal apreenderam mais de uma tonelada de barbatanas de tubarão aqui no Ceará. E a maioria desses animais não foi capturada e morta nas águas do litoral nordestino. vieram para cá para passar por um processo de ressecamento antes de serem enviadas ilegalmente para o mercado asiático. Depois de ressecadas, num processo parecido com o que é feito com a carne de sol, as barbatanas já ficam prontas para o consumo. Dentro do território nacional, circulavam caixas, sacos, por ser uma carga seca que não tinha problema nenhum de estragar ou de apodrecer. Existem países onde a matança de tubarões já dura décadas. Em 2008, eu estive no mercado de tubarões em Odeida, no Iêmen, um dos maiores fornecedores de barbatanas para o comércio asiático. Olha só o tamanho desse tubarão. O local recebe milhares de tubarões todos os dias. Os animais chegam e têm as barbatanas e nadadeiras imediatamente cortadas. Em seguida, são leiloados. Partes nobres que serão exportadas para a China. No Brasil, a pesca e o abate de tubarões são permitidos apenas em situações ocasionais. Só pode trazer o tubarão inteiro, sem a separação da barbatana, para a terra, para a comercialização, se ele for pescado acidentalmente, dentro da atividade regular de pesca. As autoridades brasileiras passaram a utilizar a inteligência artificial para cruzar dados de vários órgãos e localizar as cargas suspeitas. De acordo com o agente da Receita Federal, esse tipo de comércio envolve grandes organizações criminosas. Já temos dados de onde pescam, onde secam, onde exportam. Essas pessoas têm responsabilização na parte ambiental, têm responsabilização na parte aduaneira, no caso da Receita Federal, e na parte criminal, que está sendo trabalhada pela Polícia Federal. Conter o comércio de barbatanas e impedir a pesca predatória de tubarões significa proteger toda a fauna marinha. No mundo todo, a captura e a venda ilegal dessas espécies tem provocado a redução das populações de tubarões, colocando em risco o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. O ecossistema é um predador de topo, de cadeia, então ele regula praticamente todas as espécies abaixo. Então, se começar a faltar o predador do topo, vai haver uma desregulação dessa cadeia e pode prejudicar não só o ambiente aquático, o meio ambiente, mas também até a atividade comercial de pesca pode ser afetada com essa pesca indiscriminada de tubarão.